Até que enfim você escutou o meu recado que eu dou aqui sempre pra você, de deixar pra trás tudo aquilo que não te completa, tudo aquilo que te magoa, toda a mágoa, toda a tristeza em torno de alguma situação ou de alguém na sua vida que faz parte do passado, porque aqui você tá deixando ela pra trás. Olha o sol, olha o jogo de luzes do sol, o sol tá te abençoando, você já está deixando pra trás e já tá buscando a si próprio e você vai receber pra você tudo aquilo que você emanar. O que você quer é se deixar pra trás, deixar ir, tá? Esse novo começo, vem aqui com mais paus, o novo começo pra você é porque você até que enfim entendeu que era preciso ter feito isso. E digo mais, não importa quanto tempo dure, né? Não importa, a partir do momento que você tem consciência de que sua vida não vai caminhar positivamente, enquanto você não perdoar, perdoar as pessoas, se perdoar e deixar pra trás o que ficou, não vai evoluir. E não importa quanto tempo, a partir do momento que você tem essa consciência e você começa a mudar seu interno, as coisas começam a acontecer e você já tá se pegando desprendido daquela situação que há um tempo atrás te magoava com profundidade. Parabéns, meu amor.